...registradas para fazer uso da palavra. Eu só queria um pouco de agilidade na exclamação e, lógico, nos questionamentos, porque nós temos o horário da visita lá na Epar e lá nós temos que seguir o horário por causa do horário de funcionamento lá em questões de segurança. Então, por gentileza, que os próximos a perguntarem. O próximo é o Silvio Marques a perguntar. Depois nós temos o último, o Luiz Carlos Fossin, ali representando... Desculpa? Nova Odessa. E também do Resgate Cambuí, vai fazer uma pergunta. Então, nós vamos encerrar nesses quatro, ok? Para que a gente tenha uma agilidade, porque nós estamos ainda no horário de almoço para depois fazer a visita. Então, por gentileza, o próximo, Silvio José Marques. Tudo bem? Fala ou fala em qualquer lugar. Desde que me deixem falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia ou boa tarde a todos. Para registrar, Silvio Marques, ex-presidente da SEMAI, hoje na direção da SEMAI ainda. Mas estou aqui representando o prefeito de Jundiaí, na qual foi solicitada a presença aqui na audiência, e também o do DAI de Jundiaí. Eu gostei muito da explanação, deputado, e acho bastante pertinente se trabalhar o conceito de debater a crise. E tem razão que na crise a gente cresce. E, inclusive, a SEMAI participou agora, dia 24, na audiência pública, do João Paulo Papa, que está numa subcomissão de saneamento também na Câmara, debatendo sobre, mais especificamente, saneamento. E eu acho que o tema tem muito a ver em relação ao saneamento e a questão do debate, na qual você está discutindo a questão da crise hídrica e a possibilidade dos reusos que ela pode proporcionar. Além disso, eu acho que nós já estamos fazendo, inclusive aqui com vários parceiros, aqui da região e da Samasa, com Marcos e outros, que a gente precisa levar ao governo federal o debate sobre a questão da perda. Está certo? O operador ali de pedreira, eu acho que a gente tem hoje um indicador muito alto em relação à perda. E nós precisamos, já falei isso, inclusive, no Ministério da Cidade, para o ministro, a possibilidade de ter um PAC perdas. Eu acho que, além da gente buscar novas fontes de abastecimento, a gente deveria reduzir um pouco o desperdício que a gente tem. E tem razão que hoje a perda é um componente bastante complicador no nosso sistema, principalmente nos grandes municípios, não só nos pequenos. São Paulo hoje perde o equivalente a um cantareira por ano. Então, só de olhar o desperdício que tem nas redes, numa grande metrópole como São Paulo. A região metropolitana de São Paulo. Então, é importante se buscar mecanismo, principalmente numa região como o tema hoje, que afeta a questão da crise hídrica. Além disso, eu acho, deputado, que seria extremamente importante, isso que a gente tem feito, inclusive na nossa Assembleia, é buscar recursos para os municípios. Tem aí o debate sobre a desoneração de PIS e COFINS, mas tem também aqui em São Paulo, que eu acho que é também muito pertinente, que foi um debate que nós fizemos aqui na bacia do PCJ, que é a desoneração do ICMS sobre a conta de energia que incide sobre os serviços de saneamento. Acho que a gente está falando de PIS e COFINS do governo federal, mas também nos estados, a ICMS é um componente que está hoje pesando nos serviços de saneamento. Então, a minha contribuição para o debate da questão da crise, e além do fato da questão de reuso, da legislação, que é fundamental, ter legislação pertinente para a utilização dessa água de reuso. Acho que isso tem que passar pela Câmara para poder dar o start de uma regulação. Se não tem regulação, não tem normatização, nós não vamos avançar tecnologicamente e vai jogar no rio. Não vai ter muita utilidade. Então, é importante se aliar a questão da tecnologia com a legislação. Obrigado. Obrigado.